Música Depois de um final de semana de sol e calor com temperaturas chegando a 32 graus no domingo em Araranguá no sul do estado, 25 graus aqui em Florianópolis, o tempo já mudou e as temperaturas despencaram. Vamos ver como é que amanhece esta segunda-feira lá em Itajaí, temos sol nesta manhã de segunda-feira, friozinho, temperatura de 16 graus, imagens lindíssimas da nossa Itajaí. E agora imagens ao vivo aqui da capital catarinense, onde o tempo está bem mais fechado, tempo nublado, bastante vento e frio, temperatura de 14 graus. E o nosso repórter Paulo Miller está na Serra Catarinense, nós vamos conversar ao vivo com ele. Paulinho, muito bom dia para você, onde exatamente você está e está gelado aí, né? Olha, Rafaela, põe gelado nisso. Nesse momento a gente está aqui no centro de Urubici, onde os termômetros estão marcando 5 graus, mas a sensação de estar muito mais gelado. A cidade já está completamente lotada, assim como São Joaquim, todos os turistas estão em busca de neve. Esses turistas que estão aqui atrás da gente vieram de Penha, saíram do litoral de Santa Catarina para vir buscar a neve, estão esperando a neve. Há uma janela aí prevista de abertura de neve a partir do meio-dia até as 3 horas da tarde, quando os primeiros flocos dessa segunda neve em Santa Catarina devem começar a cair. Há uma previsão, inclusive, bastante otimista, porque pode nevar, de acordo com os meteorologistas, até 30 centímetros de neve acumulada. E as temperaturas podem chegar a menos 9 graus. Bastante gelado, Rafaela. Bastante gelado, Paulinho, se agasalha bem aí. Boas reportagens para você, um ótimo dia. Tchau, tchau. E sobre essa onda de frio e a expectativa de neve, a gente conversa agora ao vivo com a Fabiane Pazza, que está lá na Ipagre. Oi, Fabiane, muito bom dia para você. Quais são as informações aí sobre essa onda de frio que chegou a Santa Catarina? Bom dia, Rafaela. O Paulo já adiantou aí, né, por volta do meio-dia, quando a gente deve ter a condição apropriada para que a neve aconteça. Mas vamos falar com quem entende, de fato, do assunto, com o Clóvis, que é meteorologista. Clóvis, é mais ou menos isso. A partir do meio-dia, a gente vai ter as condições ideais para que a neve caia no estado. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É, justamente, nós precisamos, justamente, além de cair mais ainda as temperaturas, e que mantenha essa umidade, que a umidade relativa do ar está bastante alta na região. Então, ele tem esse quadro propício para isso acontecer. Mas é a partir do meio-dia que isso aí pode se estender ainda para a noite e também não descartando a possibilidade até na madrugada, no início da madrugada ali, pode também acontecer ainda em alguns pontos. Então, tem um período mais longo ali, de umas 12 horas por aí, um pouquinho mais, que existe essa possibilidade. Por quê? Depois que essas condições de temperatura estiver muito baixa, normalmente já seca, já não tem manhã ou umidade. A relação existente tem que ter temperaturas baixas e umidade relativa. Se não tiver umidade relativa, não acontece. Aí, sim, será só a massa de ar seco. E aí, entramos na parte dos acontecimentos que podem acontecer. É geada no período noturno, principalmente no período do início do dia. Neve, então, quer dizer, só nesse início de semana mesmo, a gente já tem o mapa aqui com as temperaturas agora. Qual a região, dá para a gente apontar aqui, Clóvis, onde tem mais chance dessa neve cair? É, tem sim. Olha, esta parte aqui do Planalto Sul-Catarinense é a probabilidade maior, certo? Nós estamos agora, no momento, em torno de 4, 5 graus. A tendência disso aí é declinando. Ela tem que chegar por volta do zero, justamente. E outra, mas até não é característica tanto por causa do zero. Mas sim, em altos níveis, mais elevado, onde estão as nuvens, ela deve ficar em torno de menos 3. Aí sim, aí ela tem as condições propícias. Umidade e as temperaturas mais baixas. Aí sim, os flocos de neve são formados e eles começam a declinar. Mas nós estamos colocando nas regiões mais propícias, que realmente é o Planalto Sul-Catarinense. Principalmente nas partes mais altas. Mas também não descartamos do Meio Oeste-Catarinense, nas partes mais altas. E no decorrer da noite, para o início da madrugada, nas regiões também mais altas. Até pode acontecer, embora as chances sejam bastante pequenas, na região do Planalto Norte de Santa Catarina. Muito obrigada, Clóvis. Na dúvida, gente, vamos preparar o casaco. Se vier neve, se não vier neve, o frio está aí e deve permanecer. Rafa, volto com você no estúdio do SC Noir. É isso aí, Fábio. Muito obrigada para você. A gente continua aqui acompanhando. O Paulo já está lá na Serra, de olho no que vai acontecer hoje. Traz todas as informações ao longo da nossa programação. E agora vamos, então, às máximas para esta segunda-feira em todo o estado. Começando lá pelo Oeste-Catarinense. 14 de março em Chapecó, chance aí de neve, então. Máxima de 14 também em Concórdia, 15 em Caçador. E agora, então, vamos às máximas lá no Planalto Norte e Norte-Catarinense, onde o tempo também é estável, com chuva. 20 de março em Jaraguá do Sul, 23 em Joinville. Na região do Vale do Itajaí e Litoral Norte, o sol pode até aparecer, mas entre nuvens predomina a instabilidade durante todo o dia. 21 de março em Balneário Camboriú, 22 em Itajaí. Aqui na região da Grande Florianópolis, as máximas ficam 21 graus em Palhoça, 21 também aqui em Florianópolis e Tijucas. Lá no Sul Catarinense, tempo instável também, 21 de março em Criciúma, 22 em Araranguá. E na Serra Catarinense, então, a gente vê aí o nosso mapa com previsão de neve, né? A gente tem aí, ó, 14 de março em São Joaquim, 12 em Lages, bastante frio por lá. E, olha, amanhã o tempo fica firme em quase todo o estado e também com bastante frio. Só na região sudeste é que pode ter alguma instabilidade. A previsão é de sol nos próximos dias. A gente vai te atualizando aqui na Central do Tempo do SC no ar.